Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia, está situada no Golfo de Sidra, no Mediterrâneo, e constitui a maior parte do distrito de mesmo nome. Essa cidade portuária é um importante centro de comércio e base para visita às praias da região e outros pontos turísticos, como Jabal-Aqdar, Montanhas Verdes. Em fevereiro de 2011, Benghazi foi palco dos primeiros protestos que rapidamente conduziram à Guerra Civil e à deposição do regime de Muammar Gaddafi. Durante esse conflito, a cidade foi capital do Conselho Nacional de Transição, fundado pelos oponentes do então presidente. Em março daquele ano, o exército líbio tentou atacar de forma decisiva o Conselho Nacional de Transição, mas a resistência local, com o apoio da Força Aérea Francesa, conseguiu proteger os civis, permitindo assim que a revolta continuasse. Muitos líbios, provenientes de outras partes do país, moram em Benghazi, mas sua população é formada predominantemente de descendentes árabes, embora haja uma razoável diversidade étnica. Há famílias descendentes dos poucos italianos que permanecem na cidade após a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, tem havido um grande influxo de imigrantes africanos, muitos deles de descendência egípcia. Além de gregos, especialmente os da ilha de Creta. Essa diversidade retrata a hospitalidade da cidade e mostra a razão pela qual os beduínos da região costumam dizer que Benghazi cria os perdidos, já que muitos imigrantes chegaram com pouco dinheiro, roupas ou comida e foram generosamente recebidos e cuidados pela população local. Em Benghazi, podem ser encontradas muitas mesquitas, sendo Atik e Osman as mais antigas e famosas. Praticamente todos os seus habitantes professam o ramo sunita do islã, são bastante conservadores e dão grande valor à família. Cada vez mais, os jovens estão aderindo ao movimento ultraconservador salafista, que defende a jihad ofensiva como uma expressão legítima do islamismo, contra quem eles consideram ser inimigos do islã. De acordo com os princípios islâmicos, a bebida alcoólica é proibida em Benghazi e em toda a Líbia. Durante o feriado islâmico do Ramadã, a maioria observa o jejum. Os restaurantes permanecem fechados, com exceção daqueles que servem aos expatriados e turistas. A Líbia tem 6,9 milhões de habitantes espalhados em 22 províncias. Benghazi tem aproximadamente 780 mil moradores. Dos 44 grupos étnicos que formam a população total do país, 31 são considerados não alcançados. 96% da população professa a religião islâmica e apenas 2,47% são cristãos, dos quais menos de 1% é evangélico. A Declaração Constitucional de 2011 funciona interinamente e a charia é a principal fonte da legislação. O governo é incapaz de impedir as atividades de grupos extremistas armados, que provém segurança ou administram centros de detenção para imigrantes e refugiados. Os seguidores de Jesus são os que mais sofrem agressões físicas, torturas e abusos de várias formas, incluindo estupros. De acordo com a lista de observação de 2021 da Organização Portas Abertas, a Líbia ocupa o quarto lugar no ranking das nações que mais perseguem os cristãos. O país vive um estado de anarquia, onde há poucas chances de justiça quando um seguidor de Jesus é atacado ou assassinado. Muitos acabam sendo submetidos a trabalho forçado ou à prostituição. A violência cresce ano após ano, especialmente depois que muitos jovens se engajaram no Estado Islâmico. Existem inúmeros relatos de violência, desde agressões físicas até sequestros e assassinatos contra os crentes de Benghazi, sejam eles expatriados, residentes locais de origem muçulmana ou estrangeiros. Aqueles que se convertem a outras religiões ou até mesmo os ateus e agnósticos sofrem ameaças de violência, são demitidos ou expulsos de suas comunidades. Pai amado, a Ti sejam dadas toda a honra e toda a glória, assim na terra como no céu. Pedimos que haja em Benghazi homens que conheçam a Ti, que esses Teus filhos sejam famintos de justiça, misericordiosos, pacificadores, corajosos e mesmo se perseguidos por causa da fé, possam compartilhar o Evangelho com as centenas de milhares de muçulmanos ali, incluindo aqueles que os perseguem. Pedimos-te por esses jovens, homens e mulheres, que têm sido influenciados pelo extremismo islâmico. Tu és aquele que pode tocar e transformar corações de pedra. Nós te pedimos que essas pessoas tenham o coração derretido pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, nós te pedimos que seja retirada de sobre Teus filhos a mão de opressão e perseguição. Porém, se em Tua sabedoria e soberania isso não acontecer, pedimos que aqueles Teus servos, que são tão perseguidos em Benghazi e em toda Líbia, possam pela Tua misericórdia se alegrar e exultar na certeza de que a Sua recompensa é grande nos céus. Pedimos-te, Senhor, que envies obreiros revestidos de poder e ousadia dados pelo Teu Santo Espírito, a ponto de desejarem entregar a vida para que os habitantes de Benghazi venham a Te conhecer. Pedimos-te, ó Pai, que até 2030, para a honra e glória do Teu nome e para a extensão do Teu reino sobre a terra, pelo menos 10% dos líbios de Benghazi venham ao conhecimento pleno da graça salvadora de Jesus, em nome de quem oramos. Amém.